Plantou maldade mancada, cheio de ódio e ganância Homem com mente de porco, vive fazendo lambança Na frente de ser amigo, dá pala até de resposta Mas só você vira as costas que mostra as garras da onda Não se envolveu por dinheiro, nem pela comunidade Embriaguei do sucesso, é sua realidade Sabe de quem tô falando, eu já te digo quem é É o metido amalando, mas com fama de mané Então comédia, recalcado com o nosso sucesso Que essa mente errada, você nunca vai ser certo Tenta andar pra frente pra poder subir na vida Ninguém soma nada quando só pratica intriga Então comédia, recalcado com o nosso sucesso Que essa mente errada, você nunca vai ser certo Tenta andar pra frente pra poder subir na vida Ninguém soma nada quando só pratica intriga Aí eu recalcado, malandro é malandro e mané é mané é o comédia Se liga só então, hein E aí é dois pés do D&D, é só couro com coça, moleque do Plantou maldade mancada, cheio de ódio e ganança Momentamente de pouco, vivi fazendo negócio Na frente de ser amigo, na pala até de responsa Mas só você vira as costas que mostra as garras da onda Não se envolveu por dinheiro, nem pela comunidade Embriaguei do sucesso, é sua realidade Sabe de quem tô falando, eu já te digo quem é É o metida malandro, mas com fama de mané Então comédia, recalcado com o nosso sucesso Que essa mente errada você nunca vai ser sueto Tenta andar pra frente pra poder subir na vida Ninguém soma nada quando só pratica intriga Então comédia, recalcado com o nosso sucesso Que essa mente errada você nunca vai ser sucesso Tenta andar pra frente pra poder subir na vida Ninguém soma nada quando só pratica intriga Aí eu recalcado Malandro é malandro e mané é mané Comédia Se liga só então 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 Se liga só então